A aparência maravilhosa que toda mulher deseja e todo homem admira é o segredo do sabonete de Lux. A espuma cosmética de Lux faz renascer a sua beleza natural. Ao acariciar o seu rosto, você saberá por que a fascinante Susan Strasberg prefere Lux. Faça como as mais lindas mulheres do mundo. Use o puríssimo sabonete de Lux. Preferido por nove entre dez estrelas do cinema.